E é o Se Arrume Comigo mais esperado da minha vida. Gente, eu não tinha como. Eu não me produzi pra esse dia. Hoje, aleluia, é o dia que eu vou vacinar. Meu Deus do céu, eu nem acredito. Vou me maquiar junto com vocês, vou mostrar meu look, vou lavar cabelo. Eu acabei de chegar da academia, tava treinando, por isso que eu tô assim, muito linda. E vou começar já mostrando os produtos de cabelo que eu vou usar. Eu testei pela primeira vez ontem e eu tô impactada, não é publicidade. Podia ser, porque assim, vale cada centavo, mas deixa eu mostrar pra vocês. Vou lavar meu cabelo com essa linha aqui, ó, da Kerastase Chronologist. Não sei como é que fala. E eu usei ontem pela primeira vez, eu fiquei chocada, 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 achei muito bom. Então, como o meu cabelo... Ele tá, né, gente? Ele tá aqui, ó, tudo natural, né? O meu cabelo cresceu bastante, então as luzes estão mais nas pontas. Aí aqui tá tudo moreno, então o cabelo natural normalmente ele fica oleoso mais rápido, mas nem tá oleoso, né? Mas enfim, hoje é sextou, quero ficar cheirosa, Matheus tá chegando, então vou lavar meu cabelo igual. Sou dessas. Aí vou lavar com esse pré-shampoo, que eu nunca tinha usado nenhum produto assim. E, gente, ele é um produto preto, vocês acreditam? Eu também nunca tinha visto. Mas ele é assim, ó. Ele é como se fosse um shampoo preto, aí vou usar ele, shampoo, máscara, enfim. Vou lavar o cabelo e já volto. E toalha na cabeça. Eu sempre deixo um pouquinho, assim, pra pegar bastante água do cabelo, sabe? Eu deixo só um pouquinho torcido. E agora eu vou passar creme nas minhas pernas, que tão, gente, num ressecamento absurdo, absurdo. E tem dois que eu vou mostrar pra vocês que eu gosto bastante. Um vocês já estão carecas de saber, que é o CeraVe, que é um creme bem fininho, não deixa a pele melequenta. Ele é bem gostoso mesmo e fininho, sabe? Não é aquele creme. Esse é bem bom. E outro que eu gosto bastante é esse aqui, da Neutrodina. Eu acho que ele é um lançamento. Ele é no estilo de CeraVe, só que ele tem um cheirinho. Que também eu acho bem bom. E eu vou passar nas minhas pernas, que hoje eu malhei. E ela tá toda, olha só, cheia de roxo. Enfim, gente, maromba. Tô muito maromba. Apoiei vocês no vaso. Mas eu tenho certeza que muita gente aí não passa hidratante. Pelo amor de Deus, gente. Até quando usar calça, viu? Passa em hidratante. Vou passar o da Neutrodina, que eu acho que eu nunca mostrei pra vocês. Tem essa textura mais fluida, tá vendo? CeraVe é ainda um pouquinho mais transparente. Então ele não fica de jeito nenhum branco na tua perna, sabe? Gente, calcinha não pode aparecer. Meu Deus. Que intimidade, bebidas. Ó, ele é bem levinho. E eu acho que eu passei muito. Vou botar na outra perna também. E a gente agora... Faz assim, que foi demais. Ai, toda jeitosa. Bom, já deixei um tempo aqui no meu cabelo. Aí eu vou tirar. Meu Deus, gente, essa luz ia ficar muito feia. Você trouxe um fantasma? Será que assim melhora? Tá, ó. Eu tiro assim o excesso, nunca esfregando, tá? Sempre só assim. E da mesma linha da Kerastase, eu vou usar qual que é o protetor térmico. Tem esse aqui que é um protetor térmico e o outro é um olhinho pra passar depois. Eu acho que esse aqui é o protetor térmico. É, ele é um creminho, ó. Assim, branquinho. E eu gostei muito. E eu gostei muito. Ó, eu passo assim em todo o cabelo. Ó, aqui também um restinho, né? E agora eu vou pegar a minha escova, que eu tenho há 90 anos. E vou começar a pentear o cabelo. Eu sempre faço assim até um de noza, ó. Assim. E todo mundo me xinga. Porque tem que começar de baixo pra cima. Mas eu faço, ó. Eu só venho até um de noza. E já desinousou. Todo vídeo eu explico isso. Que eu faço desse jeito. E muita gente fala, Júlia, pelo amor de Deus. Começa. Ai, gente, não tem paciência de fazer assim, ó. Então eu venho até um de noza, ó. E nozou? Para. E nozou? Para. E aí, com cuidado, eu venho de baixo pra cima. Essa escova não quebra o cabelo, tá? Tipo, eu não consigo fazer esse passo de cabelo úmido, né? Desembarassar com uma escova normal. Essa sim quebra o cabelo. Essa aqui, que é a Tangle Teaser, não quebra. Ela é muito boa. E eu, se eu não me engano, eu comprei ela em 2014, tá? Essa escova mesmo. E ela tá perfeita, gente. Tipo, ela não estraga de jeito nenhum. Ó aqui os dentinhos dela. Eu acho que vale cada centavo. Mas eu gosto de usar ela nesse passo. É, eu não gosto quando o cabelo tá seco e eu quero desembaraçar. Daí não. Daí eu gosto dessa, tá? Sempre depois do banho, eu uso essa. Fiquei três minutos falando de escova. Agora que eu vou fazer... Ah, eu vou fazer o skincare, mas eu vou fazer ali no... Na penteadeira. Então, bora lá. E eu não coloquei luzinha verde pra esse dia, não, né? Botei sim. Tanto que a minha maquiagem, eu acho que vai ser verde. Eu vou procurar alguma coisa aqui verde. Agora eu tô dando um tapa na minha sobrancelha. Gente, eu era doida, assim, da sobrancelha. Ela cresce bem rápido. E eu fazia a cada 15 dias. Quando eu morava em Floripa, né? Um tempão atrás. Aí a última vez que eu fiz com uma profissional mesmo foi... Sei lá, em fevereiro do ano passado. Eu nunca mais fiz sobrancelha com a Flavinha, que eu fazia lá em Floripa. Inclusive, saudades. Então, eu tive que aprender a cuidar dela, sabe? Então, eu tenho essa escovinha. Eu coloco, assim, tudo pra cima. Aí eu vou tirando os excessos. Às vezes eu dou uma cagadinha, abro um buraco. Tiro aqui, ó, do meio que eu gosto que esteja bem limpinho. Tiro em cima. Aqui eu não sei, tá? Esse lado aqui eu não faço ideia. Tipo, a pontinha da sobrancelha eu não sei arrumar. Então, eu não tiro. Eu vou tirando o excesso mesmo. Nem sei se tô fazendo alguma coisa. Mas é assim que eu tô mantendo a minha sobrancelha. Uma é bem diferente da outra. Tipo, elas crescem em sentidos diferentes. Essa aqui, ela é bem reta, tá vendo? E essa, ela já faz uma curva. Então, era por isso que eu fazia a sobrancelha a cada 15 dias. Porque eu não gosto dessa diferença. Mas não tenho o que fazer. Então, convivo com ela, sim. Tipo, aprendi a gostar. E é isso. Vocês me perguntam sempre o que eu faço, mas eu não tenho micro. Inclusive, gente, eu tinha a sobrancelha com fio de cabelo. As primeiras vezes que eu fiz, eu fiz com uma profissional não tão boa. Ou também era o estilo dela, de fazer sobrancelha bem fina. Vou ver se eu acho uma foto pra colocar aí pra vocês terem noção do quão fina era. E aí, eu salvei a minha sobrancelha com a Flavinha. Ai, tirei um pelo errado. Isso acontece. Eu acho que, inclusive, deu. Eu dei uma cortadinha aqui em cima. Não dou muito pra não ficar tão picotada. Mas a minha dica é, pra quem tá com a sobrancelha feia, né? Fina. Quer melhorar ela? Quer deixar ela bonita? Quer deixar ela grossa? Para de fazer. Para de fazer. Eu vejo muitas meninas que ficam ainda tirando os pelos, assim, que tão rebeldes. E aí, a tua sobrancelha nunca vai crescer. Porque tu tá sempre ali tirando. É meio óbvio, né? Então, foi isso que eu fiz. Eu fiquei alguns, vários meses sem mexer nela. Ela ficou bem taturana. E aí, eu fui numa profissional foda. E deixou minha sobrancelha, assim, como tá hoje. Então, vou até deixar o contato aqui pra quem quiser. A Flavinha em Floripa. Perfeita. Maravilhosa. Indico super. Mas faz muito tempo que eu não faço com ela. Saudades. Bom, vou começar aqui. Vou colocar meu arquinho. Mas vou fazer o skincare. Eu vou só usar o Gaba. Da Simple, que tá sendo um dos meus queridinhos dos últimos tempos. Gente, ele tá quase na metade. Ó. E quem gosta aí de promoção, me acompanha no Instagram, que eu sempre dou desconto. Tenho cupom. Agora, eu não sei se eu tenho. Mas eu vou aplicar, ó. No meu rosto todo. O Gaba. Ele é uma solução, gente. Ele é uma aguinha. Tá super fluida. Logo seca na pele. E eu sinto que ele minimiza muito as linhas de expressão. Muito, muito, muito. Só que ele é um tratamento. Ele não é, por exemplo, que nem o Estúdio Primer da Biang, que faz isso, né? Minimiza os poros e tal. Ele é um tratamento. O da Biang, ele é uma coisa instantânea. Então, tu vai ficar com a tua maquiagem intacta por aquele tanto de horas. E o Gaba, ele é um tratamento pra realmente tratar isso. E eu gosto de usar antes da maquiagem, porque ele minimiza muito, muito, tipo, absurdamente. Então, esse tá sendo o meu queridinho do momento. Vou esperar que secar. E agora, só pra minimizar aqui os poros, eu vou usar o Primer da Nina, tá? Que eu vou ficar com essa maquiagem o dia inteiro. Vou colocar aqui no comecinho. Gente, eu não sei se vocês estão escutando o cachorro. Mas tem um vizinho aqui que, eu não sei, eu juro pra vocês que eu já pensei em o cara ter morrido. O dono do cachorro, o dona, enfim. E o cachorro tava tentando avisar, assim, as pessoas, que a pessoa tava ali jogada no chão. Eu sempre penso essas coisas, né? Nada a ver, não, né? Porque isso acontece. De tanto que o cachorro late desesperadamente. Eu até já fui ali, mas não tinha ninguém. E daí o cachorro do nada para. Enfim, eu não julgo, porque o Thor, o meu cachorro, também late bastante. Mas, assim, é um desespero. Desespero mesmo. Ó, tá até agora. Eu não sei se vocês estão escutando. Mas eu tô. Eu fico falando com vocês e escutando. Daí eu tento falar pra não prestar atenção. Misofonia, né? Eu já falei várias vezes pra vocês que eu tenho isso. E é horrível. É horrível. De base, eu vou usar da Nina também. Essa cor aqui é a 13. Ela é bem clarinha, porque... Saudades, autobronzeador. Gente, eu tô muito branca. Não sei quanto tempo que eu não fico assim branquinha. Eu não gosto. Mas nesse frio eu não tô conseguindo colocar autobronzeador. Semana que vem eu vou, porque eu tenho um evento. Essa semana aí que vocês estão vendo esse vídeo. Quinta-feira vai ser o evento. Bom, vou colocar aqui a base. Eu amo, que é a Hydra Glow da Eudora. Vou tentar não exagerar. Porque nos últimos vídeos, gente, eu coloquei tanta base. Tanta base que eu falo, filha, pra quê? Vai marcar tudo. Ó, coloquei aquele tanto na metade do rosto. E eu vou também colocar aqui um hidratante de boca. Pra base não grudar na boca. Aí eu vou colocar um pouquinho mais. E aqui eu tô com uma bolinha, ó. Será que vocês conseguem ver? Uma bolinha, não sei por quê. Tô cuidando tanto da minha pele. E a gente vai lá, coloca 700 milhões de cremes. Cuida. Nasce espinha. Aí os meninos, né, os homens, usam o mesmo sabonete que limpa o cu na cara. E o rosto não tem absolutamente nada. Gente, isso é a maior injustiça da vida. Dessa vez eu não vou trazer a base aqui pro pescoço. Tá? Porque eu tô com preguiça. Eu não tô afim de maquiar essa área. Eu vou ver se eu coloco uma gola alta. Não. Porque na vacina não vai ser bom gola alta, né? Vou tentar dar um disfarce. Depois, se eu for usar uma blusa decotada, assim, eu venho com um pouquinho de base e maquio ali. Mas agora eu não quero. E vocês vacinaram? Já chegou aí na cidade de vocês? Gente, sabe o que eu senti? Tipo, falando de vacina. Eu já falei algumas vezes lá no meu Instagram, né, sobre isso. Tipo, vacina. Não seja sommelier em vacina, né. De querer escolher que vacina tu vai tomar. E eu comentei que aqui em São Paulo, sei lá, não sei, faz umas semanas atrás, falei Ah, daqui a pouco vai chegar a minha idade. E aí, começa a vir. Ai, mas na minha cidade já tá com 18 anos. Na minha cidade, né, né. Gente, parece uma guerra. Pra saber que cidade tá mais à frente. Tipo, vai chegar pra todo mundo. Amém, senhor. Todo mundo vai se vacinar. Todo mundo tem que vacinar. Pra acabar com isso tudo logo, né. Enfim, vocês sentem isso também. Eu vejo, assim, um perfil que fala sobre vacina. Meio que um... Tipo, ai, na minha cidade já tá... Não sei. Não sei. Talvez seja percepção minha. Mas o que vocês acham? Coloquei aqui de corretivo o da Tracta. Tá? Esse aqui é na cor 02. Ele é mais amareladinho, ó. E eu coloco só no comecinho da olheira. E vou trazendo pro resto do rosto. Do rosto. Nessa parte aqui. Como sempre, vou usar o contorno aqui da Avon. Gente, é pra ser uma make leve. E eu sempre esqueço. Make leve, assim, pele leve, sabe? E agora eu vou usar o blush da Nina. Que é aquele que eu mostrei no vídeo de produtos que eu não peguei amor. Não é que é ruim. Claro que não. Expliquei isso mil vezes no vídeo. Mas é um produto que eu não peguei amor. E aí vocês falaram, Julia, que injustiça. Usa esse produto não com os dedos. Com um pincel. E aí eu não sei por que eu nunca fiz isso. Não sei mesmo. Então vou usar ele aqui. Esse aqui é na cor pêssego secreto. Ó, vou pegar com um pincel. E, gente, eu realmente não sei por que eu não fiz isso. Ele é como se fosse um... Não é mousse. Eu não sei explicar a textura dele. Ele é tipo um balme. Será que posso falar desse jeito? E ele é mais fraquinho, tá vendo? Essa cor, pelo menos. Aí eu falei que era um produto que tinha que usar os dedos. Que ele era mais fraquinho. E aí eu não tinha pegado amor. E aí vocês falaram, Julia, pelo amor de Deus, filha. Use com pincel. Então tô aqui. Mas mesmo assim, ele não fica tão forte. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês nessa outra câmera aqui, ó. Aqui parece que tá mais forte até. Enfim. Injustiças. E aí vou usar. Iluminador. Vou usar o embastão da Mari Saad. Que eu não sei se eu coloquei esse naquele vídeo. Mas também é outro que eu não peguei. Um amor, assim. Ele é bonito. Ele é bonito. Ele é bem bonito. Mas eu não sei. Vocês gostam dele? Ele é bem bonito. Mas aí como eu tenho o da Simple, que é a mesma proposta, e eu amo ele, eu sempre vou pra ele. Então é por isso que eu não peguei amor. Não é que é ruim, que fica feio, nada disso. Ó. Vou voltar aqui com o pincel de blush. E aí o que que acontece, né? Os vídeos que a gente grava falando sobre produtos que a gente não gosta, não deram tão bom, não pegou amor. A gente usa no vídeo e no final acaba usando de novo, gente, o pó da Bruna Tavares. Que eu nunca, assim, peguei amor por ele. Nunca usei várias vezes seguidas. Eu tenho usado. Então é bom esses vídeos que a gente começa a lembrar desses produtos, sabe? Esse aqui, se eu não me engano, é na cor mais clarinha. E eu só não gosto dele pra colocar na olheira. Que eu sinto que pelo menos esse tom aqui, ó, deixa a minha olheira azulada. Tipo, sai o corretivo, sabe? Então eu não vou usar. Um que não acontece isso é o da Latica. Ó, esse pó aqui. Saudades Latica. Aí eu pego um pincelzinho bem pequenininho, raspo aqui no cantinho e venho dando batidinha aqui na pálpebra e também aqui embaixo. Bem de leve. E eu achei que até, não sei, alguma coisa aconteceu, mas voltou um pouquinho a minha olheira. Ok, depois disso, bronzer, vou usar o Trópico Bronzer. Tropicoco da RK. Vou colocar um pouquinho só. De novo, blush. Eu não vou usar esse aqui, tá? Porque daí eu já não curto tanto. Eu vou pegar esse aqui da Quintes Perenice. Que tá aqui, ó. Bem pouquinho. Só pra fazer uma caminha de produtos pra durar bastante. E agora que eu vi que eu deixei a minha janela, e aí parece a luz do fim do túnel, né? Esse brancão aqui. Gente, desculpa. Vou fazer minha sobrancelha. Bem rápido. E, gente, eu quero muito ir de verde, né, jacaré? Mas eu não tenho nenhuma paleta que tá tendo um verde. O que eu achei aqui, que pode se lembrar de verde, mas também, eu acho que é pegar um pouco pesado, né? É esse delineador aqui da Vizela, que eu não sei se eu já usei. É tipo um torquesa. Eu acho que conta, hein? Eu acho que a gente pode levar em conta como se fosse aí um verde. Mas antes de passar ele, eu vou pegar essa sombra aqui da Nina. Essa aqui, que é a mais clarinha de todas. Só pra fazer um fundinho aqui na pálpebra. Bem levinho. E agora, segura na mão de Deus. E vai, pois eu estou com fome. E eu já tô de tremelique. Fazer um delineado nessas horas não é a melhor opção. Olha que bonita essa cor. Eu achei mais verde do que azul, viu? Acho que conta. Fiz o delineado. Não sei se tá igual, gente. Tem um negócio em mim que eu não consigo ter muita noção de tamanho, assim, ó. Eu acho muito difícil. Eu só percebo em vídeo. Então eu falo, caralho, olha a diferença. Esse delineado tá gigantesco até aqui e esse tá super curtinho. Eu não consigo ter essa noção vendo no espelho. Então acontece. Mas agora eu vou pegar essa sombra marronzinha. E vou fazer esse cantinho interno que eu amo. Que eu tô fazendo em todas as minhas maquiagens. Porque eu acho que é o que mais faz diferença no olho. Pra deixar ele mais amendoado. Eu falo isso em todo vídeo. Mas pra mim faz muita diferença. Olha, não faço ele muito escuro. É um marrom bem clarinho mesmo. E rime, eu vou usar esse aqui. Que é o Big Bang. Que tá nos últimos segundos. Já tá seco, seco. Que é da, quem disse, Berenice. Eu já tive três desse aqui, gente. Muito bom. E por último, vou finalizar a maquiagem com iluminador. Gente, esse aqui eu comprei. É o da Beca. O super famoso. Que se chama Opal. Tá? Não é Opal. É Opal. O-P-A-L. E eu paguei R$59,00 no outlet aqui em São Paulo. Porque a Beca tá fechando portas. Eu não sei se eles faliram. Eu não sei. Tem vários rumores aí. Então, eles estão liquidando todos os produtos. E nesse outlet que eu fui. Tô comprando quatro produtos. Levava esse. Pra vocês terem noção do quanto que eles querem acabar com os produtos dele. Tipo, vender tudo. Mas eu acabei comprando. E eu paguei R$59,00. E ele, gente, um pouquinho. Olha isso. Muito pouquinho. Ele é muito lindo. Ele não tem partícula de brilho. Ele é bem fininho. Quem achar pra comprar. Compra. Compra porque vale a pena. Ele é muito bonito. Gruda na pele. E fim da maquiagem. Só falta o batom. Mas eu vou... Batom não, né? Vou tá de máscara. Vou só colocar um lip balm. Agora eu vou almoçar. E aí eu mostro pra vocês. Secando o cabelo. E todo o resto. E óbvio, né? Tomando a vacina. E ó. A maquiagem aqui. Na luz. Quero saber de vocês. Verde ou azul? Tá mais pra verde, né? É realmente um turquesa. Esse delineado. Não. Também. Gente, olhem a lisura desse cabelo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar em alguma luz melhor. Aqui que o fundo é mais claro. Não. O cabelo fica muito sedoso. Muito, muito, muito sedoso. Ó, tá escorrido. Eu não passo escova. Eu só passo secador. Meu cabelo já é liso. Mas assim, ele ficou muito mais liso. Muito mais. Ó. E o tamanho que ele tá, né? Gente, eu cortei em fevereiro. Aqui, ó. Cortei aqui. Cresceu uma teta. Ó, aqui dá pra ter noção. Melhor do quanto que cresceu. Eu cortei aqui, ó. Juro, cresceu isso tudo. Chocada. Agora sim eu vou almoçar. E do nada, eu apareço pronta. Porque, gente. Já fui vacinada. Eu saí correndo aqui de casa. Porque eu não queria pegar muita fila. Que tava dando. Que tinha muita fila aqui. No posto de saúde aqui do lado de casa. Aí eu saí correndo. Mas deixa eu mostrar pra vocês. O meu look jacaré. Deixa eu tirar aqui o banquinho, ó. Eu tô apaixonada. Eu fui bem assim. Ó. Essa calça. Eu não posso dar muito spoiler. Coloquei esse cropped. Porque hoje não tava tão frio. Tá? Inclusive passei um pouco de calor lá na fila. No sol. Mas ele é um... Tipo um tricôzinho branco de gola alta. Do mundo lolita. Botei essa minha correntinha dupla. Da piúca. Da minha coleção. Também brinquinho de coração. Já mostro detalhes. No pé. Vans. Branquinho. Ó. E pra completar o meu look jacaré. Coloquei a bolsa que eu comprei na Zara. Que eu tava louca por essa bolsa. Ó. Ela estourou lá no aplicativo TikTok. E ela custou R$199. Várias pessoas falaram que tem igual na Shopee. Igual no AliExpress. Eu até fui ver pra comprar no AliExpress. Igualzinha a essa. Gente. Vim até a etiqueta da Zara. Mas tava R$140. E demorava tipo um mês pra chegar. E comprei na Zara. E ela é assim, ó. Vou ver aqui meu comprovante de residência. Carregador. Ó. Mas ela é assim. Ó. O que que eu sempre levo na bolsa. Meu carregador. Óculos. Pra ir pra na fila, né. Que era no sol. É. Enfim. Cabo, né. O soro. Que eu sou viciada. Lip Balm. E aí a bolsa é assim dentro. Ó. É um tamanho bem bom. Tem de várias cores. E é uma corrente. Bem legal. Ela não é tão pesada. Mas ela é pesadinha. Ó. Eu até tinha pensado em comprar na Shen. Que também tem. Mas meu medo era a corrente ser de plástico. Daí eu não curto. Eu queria. Enfim, gente. Eu investi. Eu queria muito essa bolsa. E ó. Vou mostrar melhor aqui. Detailes. Meu brinquinho de coração. E gente. Enfim. Foi esse meu look. Eu até postei pra vocês lá no Instagram, né. Meu look jacaré. E umas meninas falaram. Júlia, mas a vacina no braço. Gente, eu fui com essa blusa justamente por isso. Porque ela é bem molinha, ó. Aí eu levantei. Eu vacinei no braço esquerdo, né. Porque caso, enfim, fique dolorido. O esquerdo eu não uso pra nada. E é isso aí, gente. Tô muito feliz. Se vacinem, tá? Pelo amor de Deus. Quero todo mundo aí vacinado. Pra gente fazer muito. Se arrume comigo na balada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então deixa o like aqui embaixo. Se inscreva no canal. E vai ficar essas mangas pra fora. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.